As notícias do mundo judaico que você só encontra aqui com Rony Gotthuf. Um quadro chamado O Velho Rabino, de uma coleção particular que não era exibido desde os anos 50, foi identificado por um dos maiores especialistas em pinturas da Renascença como sendo um trabalho realizado no século XVII por Rembrandt. O proprietário, que deve estar inacreditavelmente feliz com a descoberta, não quis se identificar. Drew Lovejoy, de 17 anos, nascido em Ohio, é filho de uma senhora judia, Andy Goldberg, e de um pastor batista afro-americano. Deve ser esse coquetel de etnias que o fez ganhar, pela terceira vez seguida, o Campeonato Mundial de Dança em Dublin. Quem já ouviu dançar diz que ele é um herdeiro e tanto para Michael Flatley, o criador do espetáculo Lord of the Dance. Uma ragadá do século XIV com mais de 700 anos de idade e descrita como um dos exemplares mais perfeitos da Idade Média, começou a ser exposta no Metropolitan Museum de Nova York desde o dia 27 de março. O livro, que pertence à Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha, foi trazido pessoalmente pelo responsável pela conservação do documento, que disse que a preocupação com a integridade daquela raridade o impediu até de dormir na viagem de avião. Um imigrante libanês que, em 1995, atirou num ônibus que transportava alunos de uma escola judaica de Nova York e matou um menino de 16 anos, pegou 144 anos de cadeia. Ao contrário do Brasil, o juiz já avisou que não vai aliviar e que a defesa não deve nem perder tempo solicitando liberdade condicional para o assassino. A líder da oposição israelense, Tzip Livni, perdeu o cargo nas eleições primárias do seu partido Kadima para o ex-general Shaul Mofaz. Parece que a senhora Livni perdeu a boquinha porque, embora seu partido tenha sido muito bem votado nas últimas eleições, sua oposição ao governo do primeiro-ministro Nathanael foi pífia. E, por falar no primeiro-ministro, seu filho Yair vai passar algumas semanas à cadeia. Ele abandonou seu posto no Departamento de Comunicações Internas do Exército para jantar na casa da mamãe e acabou sendo descoberto. O coronel que presidiu a corte marcial o condenou a 21 dias de prisão por abandono de posto e mentir para um superior. É com você, Fábio!